Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aparecendo aqui com essa cara lavada e eu vou fazer a resenha pra vocês da base Be Emotion, base líquida mate HD. Se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal e já dê um like pra mim se você gostar do vídeo, tá bom? E ativa as notificações pra você não perder nenhuma novidade. Vamos começar pela embalagem. É uma embalagem de vidro de 300ml, ela tem essa tampinha aqui e o pump dela é assim ó, de apertar super prática porque tá no fundo aqui, então não vai prejudicar você passar. E a minha tá pela metade aqui assim ó, vocês podem perceber que eu uso ela bastante. Como ela é HD, ela promete disfarçar as pequenas linhas de expressão, promete alta cobertura e é livre de óleo. Ela é uma textura bem homogênea, ela não é muito ralinha. Eu vou aplicar com essa esponjinha aqui, ela é da Macrylan, ela é a B401. Eu gosto muito dela porque ela deixa bem uniforme, ela aplica a base e fica bem uniforme mesmo. Coloco um pouquinho assim ó, na mão e vou colocando no rosto com o dedo mesmo. Então vou passar só de um lado pra vocês verem a diferença que vai dar. E assim ó, vamos lá. Vocês podem observar a diferença aqui ó, tá vendo? Aqui eu tenho bastante olheira, tenho umas manchas, tenho os poros aqui bem exposto e ela disfarçou, não disfarçou tanto as olheiras né, porque eu tenho aqui ó, dá pra ver ainda. Então a cobertura assim, de olheiras não é muito, apesar de que eu acho que fica bem uniforme a pele, mas pra eu cobrir mais as minhas olheiras eu vou ter que usar um corretivo. E no mais, ela é... eu gosto muito do efeito que ela dá ó, eu passei só uma camada, como vocês viram, eu acredito que se passar mais uma camada vai cobrir mais. Mas ela é muito boa em relação a outras que eu já usei, eu gosto muito dela. Como ela é HD e promete disfarçar os poros e as linhas de expressões mais finas, eu acho que ela disfarça, mas não completamente. Ela disfarçou bastante os meus poros aqui ó, mas ainda tem, tá vendo? E as linhas de expressões também cobre um pouquinho sim. Sobre ser mate, ela é muito sequinha mesmo, a minha pele é mista né, ela é meio seca e meio oleosa, depende, e ela cobre bastante, ela fica sequinha mesmo e dura muito na minha pele. Eu já usei ela em eventos mais de seis horas e durou bem na minha pele. Sobre transferir na pele, eu vou mostrar pra vocês aqui no papel branco, vou colocar aqui pra ver se vai transferir, tá? Olha, não transfere gente, o papel continua branquinho. Então, ela não é de transferir, é ótimo, porque eu já cansei de usar bases que transferem bastante, e é uma base muito boa, ela rende pra caramba. E agora eu vou passar mais uma camada pra vocês verem a diferença, pra você que for comprar optar de passar uma camada ou duas. Com a segunda camada, ela fica ainda mais perfeita, pelo menos eu achei que fica muito boa, tá vendo? Fica a pele bem uniforme, a olheira continua aparecendo, mas é só usar o corretivo. A diferença aqui do lado que não tem, pra vocês verem. E eu vou agora passar na cara toda pra finalizar o vídeo e não ficar com essa coisa meio cá, meio lá, né, gente? Porque já deu pra vocês perceberem a diferença, que é uma base que realmente cobre bastante, que deixa a pele sequinha e tem uma durabilidade ótima e não transfere também, que é muito importante. Vou de novo colocar o papelzinho aqui com a segunda camada, pra realmente conferir se não transfere mesmo. Olha! E eu apertei, né, gente? Não tem nada mais chato do que você tá maquiada, pegar um celular pra conversar e o celular sai todo borrado. Uma ótima vantagem pra base HD Matte da Be Emotion. Prontinho, passei na pele inteira. Gente, eu não falei no início, mas eu não passei nada no rosto, nada, nem o primer, nada. Então, essa cobertura aqui é só da base. Se passar um primer, que eu tenho também da mesma marca, fica ainda mais perfeito ainda. Então, está aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, dessa base maravilhosa, da Be Emotion, base líquida Matte HD da Be Emotion. E ela é ótima mesmo, tá na metade. Já usei bastante pra vir aqui falar pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo, tá? Me siga nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!